Pato Sanches coloca a bola na marca, autorizado o levantamento que vem na marca penal, toque de cabeça! É gol! Pão do Santos! Matos, camisa 13! No alto ele é fatal, não tem jeito! Esse canteio vem batido pelo Pato Sanches, bola na marca penal, o Matoson subiu junto com o zagueiro, mesmo assim conseguiu testar firme no canto direito do goleiro Muralha! Mídia Gol! A marcação, o Aleph Manga levou para o lado esquerdo, encarou a marcação, levantou para dentro da área, o toque de cabeça, é gol do Curitiba! Léo Gamalho, bola na segunda trave, no contra-ataque Ângelo pelo lado direito, acelera a jogada, se livrou da frente! Volta, Ângelo invadiu a área, puxou para a perna, canhota, clariou, fez o passe para o meio! Angulo! Gol! O Angulo é do Santos! No contra-ataque imortal, fulminante! Ângelo Gabriel, na habilidade, na vontade, na força, trouxe por dentro, invadiu a área, ajeitou a bola e falou assim, Angulo, toma meu filho, faz aí! E o Angulo chegou empurrando para o fundo da rede, nos acréscimos, o Santos faz o segundo no jogo! Praia Angulo, ele entra e broca! É vapo, não tem conversa! Faz o segundo no peixe do jogo!